Valeu galera da grande faixa preta aí, Oscar obrigado aí pela força, eu vou mostrar agora uma posiçãozinha de clinch, uma saída do clinch, defendendo e entrando em queda, então isso aí é uma mistura do Mixer Martial Arts mesmo, posição de clinch, defende e joga para a queda, para a parte da gente que é de chão, então vamos lá, primeira coisa, o cara me clinchou por cima aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tomei esse clinch aqui, eu ando para frente, mão na cintura e ganho a postura, para defender a joelhada ali do Rafael, então o que eu faço, segundo passo a minha mão entra transpassada na cabeça dele, a mão sobe e vem na emenda do cotovelo, esse é o primeiro passo, quando eu chegar nessa posição aqui, eu começo a jogar o Rafael sempre para a lateral do meu o ombro, faço ele andar para cá, com essa passada aqui eu to pronto para entrar uma ajoelhada ou eu to pronto para entrar imediatamente em queda, desarmo tudo e entro em queda, ao entrar em queda eu vou trazer a passada para o lado e cair para esse canto aqui, vou levantar o Rafael, esse é o meu objetivo, então mais uma vez, a posição de novo, ele clinchou, aproximei, mão na cara, emenda no cotovelo, fiz o Rafael andar, joelhada, entro em queda, voltei, mais uma vez, em alta velocidade, no meio não troca, essa é a posição de hoje, a primeira parte da tragédia e que담, eu vou levar o meuدة